Música Salve família, começando mais um vídeo pro canal da DM House, certo? E hoje... Olha a cara das crianças Gente, eu fiquei sabendo de uma coisa e eu tenho que contar pra vocês Hânia, quer fumar? Pode, no meio do vídeo não pode, né? Não, é água, viu? É, água, né? Eu falei água Entendi, fingi que acredito em você, viu, sonsa? Não pode estar numa bolsa Pessença Então vamos lá, gente, eu descobri uma coisa aqui que eu vou falar pra vocês E um vai ter que falar no ouvido do outro e lá no final nós vai descobrir o que que é Certo? Tipo um telefone sem fio Vem aqui Vem aqui Você troca de lugar com ele, vem pra cá Não, só inverte, vai pro último lugar lá E vem pra cá vocês dois Aê, isso Vem aqui, raposinha, que eu vou te contar o segredo pra raposinha aqui E ela vai passar pra vocês É, você tem que falar sim, mas aí você vai vendo que eles vão mudar Sabe o que eu descobri? Eu descobri que a Sabrina namorava com um cara que tinha 25 anos e ele trocou ela por outro cara Entendeu? Então aí você fala, dá uma implementada pra gente ver o que vai chegar no final Ela falando um no ouvido do outro Gente, vamos ver o que vai chegar no final disso daí Vai, fala aí no ouvido um do outro Com calma, pode ficar com calma Fala com calma Não, mas aí se contenta Vai, vai passando pro próximo E aí vocês vão incrementando alguma informação se quiser, tá bom? Cada um pode pôr um pouquinho mais de informação Vocês tem que falar um pouco mais baixo, gente Ou então vai Vocês que sabem, é telefone sem fio, né? Quer saber como vai chegar lá embaixo Calma Vai, gente Vai logo Amanhã você arrepia Gente do céu, é Vocês estão curiosos? Lógico, né? Vai, fala Não, você tem que passar o que ele te falou Eu sei Eu contei do jeito que eu ouvi Do que ele te falou? Sim Caraca, fica no ouvido? Vai Porra Entendeu, porra? Entendi, Ana Fica no ouvido, mano Você gostou de passear A cara dela, mano Não, pode ir Gente, o negócio tá bem, hein? Fala pra ela A Sabrina tinha 13 anos Essa não foi essa Ó Agora eu vou falar pra vocês O que tá aqui no começo do vídeo O que voltou Gente, a Sabrina namorava com um cara Que tinha 25 anos E ele trocou ela por outro cara Foi isso que a gente falou Foi isso que a gente falou É verdade essa história? Mas ele tá casado com o cara agora ou não? Não, ele fica pedindo pra voltar Mas eu não quero Volta, amor Volta a vida Volta a vida Agora Eu vou falar outra coisa Chega aí, Sabrina A você que aí você vai passar pra lá Pra chegar no final A gente vê Mano do céu Vamos inventar Uma história aqui Tipo, meia cabrinha Ficou? É, nós vai falar assim Assim, ó Não Isso não vai dar certo Ó, o que a gente vai falar lá É o seguinte A Rânia não sabe quem ela quer pra vida dela Se ela quer a Giovana Ou se ela quer as meninas da Coab Certo? Que ela pega as duas escondidas Mas não descobriu Ah, tá bom Entendeu? Vamos lá Eu acho que ela é safadinha Ela é Vai, vamos aí, gente do céu Ai, pai Ai, pai Entendeu? Porque é o seguinte Vocês tem que prestar bastante atenção 19, não é 20 O que você tá virando o olho? É Pelo menos lá É que eu brinco no ouvido dela Tô falando Ê Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Entendeu? Vai, Larissa Vai, lacraia Vai, lacraia Para de prestar atenção Vai Vai, lacraia Vai, lacraia Hã? Vai, fala aí Não, gente Presta atenção É o seguinte Gente, aqui tem de tudo Aqui tem cobra Aqui tem vaca Aqui tem pra vestir E tem você que tá aberto, né? Ê Olha Essa foto é a da capa Pegada, né? Pegada de bandido Gente Vai logo Vai, Sabozinho Vai 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 Tá dura, caralho Olha Tipo lá, caralho Fala logo Vai Vai Ê Vai, próximo Fala aí O que que era? A Japa não sabe quem que é Ela quer todo mundo Não foi isso Não foi isso Não Ela falou 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 Não tinha nada a ver com a Japa Gente, a informação era o seguinte A Rânia é uma safadinha Ela pega a Giovana E depois pega as meninas da Coab E acha que a gente não sabe Mas nós sabemos de tudo Nossa, gente Como é isso? Gente, chegou o que? A Lânia e Zé? A Japa Ela não sabe quem quer E pega todo mundo Misericórdia, mano Porque desde que eu não teve amizade com a Giovana A gente não ficou Então vem cá Agora é o seguinte Rânia Senta aqui Você vem aqui Desse lado Fica aqui Você Senta aqui Você senta ali no lugar da Japa Japa Senta aí no meio E você, raposinha Troca de lugar com cebozinha Gente do céu Nunca vi uns fofoqueiros errados Igual vocês Misericórdia Tá vendo como que fofoqueiro é? É Olha como fofoca Parou a fofoca Vamos ali Vai na frente Aqui, ó Mano Agora é o seguinte Eu acho que a gente Tem todo mundo ali pra falar Mas Hoje é o último dia da Lanes na casa O Darlan vai mandar ela embora Vamos assustar ela Da Japa É Hoje é o último dia da Japa na casa O Darlan vai mandar ela embora Demorou Vamos embora Demorou É Senta aí do lado da Rani e vai falando É Eita, ele tem o Zip Eita, ele tem o Zip E a pele É É Tadinha Tá, entra mais fácil Foi o Rápido Fofoca as fresquinhas E diretamente aqui Da fazenda da dele Eita, porra O que você tava fazendo Achei de canto Fofoca Ai, o Zip Ai O que é? Eita, porra, velho Foi nos quatro Com o mesmo olhar, velho Eu não tava Eu não tava Eu tenho certeza Que não era isso, mano Eu acho que era assim Não sei Foi o que eu falei Deve ter o mesmo resultado Que esse do meu irmão Passar O que que chegou aí? O que que chegou aí? Vai comemorar também? O que que chegou em você, Cebozinha? Hoje tem festa de eliminação O que que foi? Hoje é o último dia da Japa Na DM Gente, a fofoca chegou certinha Mas não é verdade Era só pra ver se vocês não iam trocar Então, quando é maldade com alguém Vocês não mudam a fofoca Vocês falam a verdade Quando eu falei outras coisas Vocês mudaram tudo Era a Rania Virou a Lanes Entendeu? A menina que o namorado dela Trocou ela por outro Virou ela Pegou o cara de 50 Quando ela tinha 12 Quando ela tinha 12 Então, pra vocês verem como que é E é isso aí, família E esse foi mais um vídeo Cheiro de vermelho queimado Aburado ou furado O de nove foi torrado Cheiro de vermelho queimado